Acorda a Caroline com uma cobra e filma a reação dela. Eu acho que eu não vou ter coragem de fazer isso, porque cobra pica. Ai, gente, a cobra vai picar a Caroline. Não vou fazer isso, não. Estou aqui com a cobra e eu vou mostrar ela pra vocês. Gente, eu não encontrei a serpente, eu não encontrei cobra, mas eu fiz uma cobra. Eu fiz uma serpente e olha que bonitinha, gente. Olha, ela é tão bonitinha, né, gente? Comi a cabeça na cobra. Só assim ela não vai picar a Caroline. Como é que ela vai chegar? Eu vou filmar eu jogando a cobra na Caroline. Já são 1h50 e a Caroline está dormindo. Então é hora de jogar a cobra nela. Olha a cobra! Olha a cobra! Ela tá dormindo. Eu vou filmar a cobra. Ela tá dormindo. Eu vou filmar elas. E aí, gente. Obrigado.